Olá gente, a opinião de hoje começa agora Olá, hoje eu vou falar, vou dar a minha opinião sobre uma série muito bacana, uma série britânica que é Sherlock, bom, Sherlock é baseada nos livros de Sir Arthur Conan Doyle quem já não ouviu falar do famoso detetive Sherlock Holmes e seu amigo Watson bom, Sherlock Holmes, a série foi criada por Steven Moffat e Mark Getz e após o filme piloto que não foi exibido, só em sala fechada a série foi transmitida em três episódios da primeira temporada ela pela BBC One e pela BBC HD e o curioso, entre julho e agosto de 2010 e o curioso é que essa série, ela tem três episódios, mas são de 90 minutos é como se fossem três longas metragens tá, porque tem vários filmes que a gente assiste no cinema que tem esse tempo então é uma coisa muito curiosa é bem diferente das outras que geralmente tem 43, 40, 43 minutos tá, ela teve um enorme sucesso o que causou a segunda temporada também com três episódios de 90 minutos em janeiro de 2012 depois, teve a terceira temporada lançada em 1º de janeiro de 2014 antes, a segunda foi 2012, tá gente ela é produzida pela Hartzwood Films e ela, todas as filmagens, elas são locadas em vários lugares, tá bom, ela traz as histórias do famoso detetive da era vitoriana Sherlock Holmes lotada em Londres do século, só que traz ela traz a série não pra, lógico, ela não mantém essa série na era vitoriana ela traz esses fatos para o século XXI então é muito interessante você ver a mentalidade a destreza de Sherlock Holmes nos dias de hoje né, é muito bacana bom, nesse caso o John Watson ele surge na vida do Sherlock bem diferente do original tá ele era um médico da guerra do Afeganistão e ele ele é baleado com isso ele tem um como é que se diz é como se fosse um tique ele cria um um efeitos psicológicos que causam que causam nele um mancar ele manca usa bengala e tem muita depressão por conta de tudo que ele viu e de ter sido baleado e fica desempregado né e com isso ele sai à procura de dividir um apartamento dividir uma casa e acaba indo parar e morar dividindo com Sherlock Holmes tá muito legal isso porque eles são totalmente diferentes bom o Sherlock é um consultor da Scotland Art como o antigo tá e tem como seu antagonista intelectual o famoso Jim Moriarty que isso inclusive na série americana Elementary acontece a mesma coisa só que lá Jim Moriarty é uma mulher e Watson também tá já nessa britânica eles mantém com papéis masculinos é no elenco nós temos Benedict Cumberbatch como Sherlock Holmes temos o Marty Freeman como o Dr. John Watson que quem viu Hobbit ele era o Hobbit principal que agora vocês me desculpem mas eu esqueci o nome apesar de ter visto Bilbo era o Bilbo o Bilbo jovem Bilbo o Mark Gatz que é o Mycroft Holmes que é o irmão de Sherlock e o Andrew Scott como Jim Moriarty que é impressionante esse ator porque ele faz muito papel a maioria dos papéis dele tem alguma coisa meio meio maluca meio psicológica e ele até incorpora mesmo você olha pra ele e vê que ele é fora do promo essa série ganhou e foi indicada pra vários prêmios é uma série muito legal ela não é cansativa mesmo tendo episódios de 90 minutos já foi confirmada pra quarta temporada mas a gente ainda não sabe ao certo quando que ela vai vai estar no ar até porque uma coisa é você filmar episódios de 40 minutos outra é você filmar praticamente um longa metragem tá bom gente espero que vocês gostem assistam colocarei os links e até o próximo opinião de hoje tchau 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 tchau